A moda que estica é o que rola É o que eu vou vestir pra escola Quero ser como pole Minha mochila tem mais moda Que esticam, são legais Que eu coloco pra torcer Dia e noite são demais Eles te encontram nos armários, Lila Tem mais surpresas Com minhas amigas Jogando numa festa A moda que estica é o que rola na pole Mochila pole sapeca Vem com a boneca pole e 26 modelos Matel Matel